O que é, pessoal? Como é que é? Bem-vindos ao 75 Podcast. Aqui temos o Cave, Múmia Beats, XP. Múmia A, Múmia A, Múmia A. Eu faço a Múmia, Múmia. Já começou, Múmia. Mas então, pessoal, é isso. Múmia A, Cave XP. Então, vamos agora começar o nosso 75 Podcast. Como é que é? Então, XP. Ah, estou bem, Múmia. Ana Sumino, como é que é? Toda hora, estou bem. Estude, Múmia. Você sabe que esse trabalho de estúdio quer com que você toda hora esteja lá. É verdade, é verdade. A criar mais. Mas está já preparado o que é de novidade aí, XP? Ah, é que eu, você sabe, eu trabalho com muita gente. É, é. Quase, estou a preparar tudo. Quase tudo. O importante é sempre... É, eu trabalho tudo. O importante é sempre se ouvir, XP, XP, até no fim, mano. Essa cena é tipo, quando chegam em casa, perguntam, o que é que tem para almoço? Dizem tudo. Tudo, tudo. A mesa está cheia. Deixa tudo feio. Então, você começa... Vou comer o que é. Tem todo o kid na mesa. Eu sou escondido. Tal também, tal também. Múmia, como é que é? All good, all good. O que é que está a vir aí? Está a vir muita cena. Né? É só esperar aí que vem muito bagulho aí. É. Já não há dúvida de que grupo é o Múmia. Se basta ver só o feeling, o flex, você sente que é um homem das naves. Não, pai. É o nome. É o futuro. É o Múmia. É o nome do futuro, mano. Múmia do futuro, mano. Como é que é, meu irmão? O que é que vem? Como é que é? Eu estou bem, pá. Bem disposto. Nesta mesa aqui de producers, man. Aqui tem carga grande, carga pesada. Mas eu estou maninho nice. E o que vem? Muita coisa boa, pá. Não sou XP. Não sei se digo tudo. O bagulho é outro. Mas, pá, estamos a preparar, mas nem que cenas, mano. Eu estava a ver aqui no roteiro de questões e vi uma pergunta muito interessante. E, galera, de começar com o Múmia, só para ter uma visão, assim. Mas, antes disso, como é que estás, bro? Não, eu estou fixe, mano. Eu estou fixe, estou fixe, graças a Deus. E feliz por estar aqui, tipo, a compartilhar o espaço com o pessoal da minha área. Não é melhor... Ele é o mais feso aqui. Não, eu sou o mais novo. Eu tenho 27 anos. Ah, mano. A sério, bro. Então, eu sou um puto. Há 27 anos de carreira. Não, de carreira, exatamente uns 18. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Sim, é o mais velho. É o mais velho, bro. Eu comecei a produzir com o Fruit Loops 3. Tipo, na transição do 2 para o 3. Qual era o processador? Porra, mena. Eu me lembro que na zona era só um brada que tinha computador. E nós, o Fruit Loops, nós metíamos na disquete. Lembra de disquete, né? Porque antes de chegar à cena do Fruit Loops, a malta produzia no estúdio da GM Produções, que era um teclado big, onde programava tudo. E aí, os drums, tocavam as cenas. Analógico. E aí, depois tínhamos umas saídas de RF. Tínhamos que conectar a uma placa para depois gravar. Era um processo muito complicado. Depois apareceu um brada que o pai vivia na Alemanha. Trouxe o computador. Era um curucum da big. E aí, dali começamos a ver o brada. E depois, ele veio para amarrar piloto. Foi fazer curso de pilotagem na África do Sul. O gajo, quando voltou para lá, veio com uma disquete com Fruit Loops. Era Fruit Loops 3. E aí, aquela cena era luta, mano. Ah, não era o caso. A malta ia para a casa do gajo todos os dias. Até o Cota já ficava. Tipo, esses putos. Qual é a série? Ainda lembra do primeiro beat? Eu me lembro. Eu me lembro. Tipo, o meu primeiro beat que eu tentei fazer foi uma passada. É, saiu uma nítica com passada. Uma passada com passada. É, mano. É, mas por quê? Porque não estávamos habituados àquele tipo de conceito de produção. Porque mesmo os produtores mais antigos, na altura, se fores a mim me perguntar, eles só agora que estão a começar a usar softwares. Eles sempre, mesmo há 5, 10 anos atrás, produziam mesmo no teclado ainda. Essa geração de software está a ter muita aceitação agora. Muita abertura. Porque mesmo, tipo, tu vai sentar, ela dizia, pá, na cena de programado, é pá, nós não gravamos, porque os sons, ainda havia muito esse conceito de sons, de ah, eu prefiro uma cena assim, porque, e aí as cenas foram melhorando. Então, tipo, a malta que já vem desde o 3, 4, 5, 6, 7, fomos percebendo a evolução do som e realmente algumas cenas faziam sentido naquela altura para os produtores que já estavam habituados aos sons mais reais. e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu parei no 11. Não fui mais do que o 11. Hoje o frutulipo está no 22. Não, não, não me interessou mais. Não, não me interessou mais, é sério. Até hoje. Mas você está a perder maninho. Não, sabe qual é a cena? Eu sempre, eu sempre, eu, tipo, no estúdio tenho um pessoal, tenho sempre sangue novo, e esse sangue novo são maninhos bons de investigar. E eu sempre digo, Maçana, para mim, na verdade, não me interessa muito a atualização do software ou o estágio atual. E, ah, para mim é muito aquilo que tu executas, né? A tua visão, a tua criatividade. E, ah, porque eu separei no 10, 11, porque experimentei o 12, não me simpatizei muito com a definição do som. Então, parti para o Reason, também gostei, parti para o Lodge. Aí vamos botar no Reason. Parti para o Lodge, então, fiquei lá no Lodge. Uma outra vez, posso ir fazer um rewire de um som, vou buscar, mas num software como tal, fiquei mesmo no 10, 11, os 20, 22, eu, oh, isso abre, é pá, sei lá, não me identifico, mas nem com a nova cena e o quê? E também eu tenho aquele conceito, mesmo em casa, eu não vou mudar a minha televisão para uma televisão nova, só porque saiu uma nova. Não, eu tenho que ver o que aquela nova traz para mim. E, ah, tipo, ok, essa televisão nova, ah, não, só é cinzenta, aquela é preta. Depois? Ah, aquela coisa aqui, estilo a pessoa. Agora, sim, agora, o dia que eu sentir, o dia que eu sentir que existe uma definição, um certo plugin que eu não consigo executar no 11, ou no 10, ou no 12, que só posso executar no 20, lá, aí eu já vou pensar em ter, mas agora, tipo, eu olho e digo, não, tudo que eu quero é que eu tenho, só vou ter aí, ah, tenho o último, tenho o último, tenho o último, tenho o último, mas, em termos de funções... Mas, por exemplo, quando querem passar um projeto que abre no 20, no 12, probably... Sim, sim, não, é assim, não, eu tenho, eu posso abrir, é assim, exportando, exportando as vozes, não, eu, houve um tempo que gravava no Samplitude, e para masterizar, para fazer o Mix Master, eu tinha que exportar as vozes para poder fazer a mixagem no Fruit Loops, ou seja, porque eu entendia mais aquela cena, por causa de fazer as instrumentais lá mesmo, ou seja, bem, é, exatamente, eu acho que, tipo, não tens muita limitação nisso, também, porque o fato de eu não usar o Fruit Loops 20, não quer dizer que eu não me simpatizo com ele, se tu traz um projeto que eu acho que é imperioso abrir ali, que o gajo não abre, eu abro, faço o trabalho, e fecho por ali, não é, tipo, aquele gajo que eu acordo, abro o meu computador, fico a ver, não, não é o gajo, está vendo, né? É, não é aquele quando eu digo, é, perdi o bar, preciso de um plugin urgente, dá-me um computador agora, diz, ok, instala lá um plugin, lógico, demora muito, é muito grande, o Rizond também, ok, vou pôr um Fruit Loops rápido, eu não vou correr para 20, ou 22, não, vou baixar o 10, ou 11, o 7, sei lá, e vou fazer a cena tipo que eu quero, e... Por exemplo, eu conheço muita gente que, para sair um bom beat, no Fruit Loops, tem que meter plugins, VSTs, e outro só com software, só com software te dá, já consegue criar um bom trabalho, né? Por exemplo, eu, para fazer mixagem das vocals, eu uso os plugins nativos, deixa bem, é só maninho nice, do próprio Fruit Loops, é maninho nice, toda cena, toda cena que tu fazes com, não sei, Wave, estrangeiro, e aí os outros plugins, eu faço com plugins nativos do Fruit Loops, eu uso o maninho, por exemplo, os que fazem mapeano, usam o maninho aqui, os plugins antigos, mas da Purit, usam o maninho, já apanha maninho sons ali, no FL, no FX10, uma coisa assim, o bass, do 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 do, não, 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 mas... Foram maninho criativos, cara. Eu sou de uma era de produção em que a música era muito exigente, né? No Montime, para dizer que você é bom produtor, era, mas ninguém que celebrou, porque tinha muita gente mesmo, e quando digo muita gente, estou a falar de gás da pesada, do ano que eu comecei a produzir, epa, tinha gás da pesada que eu me lembro até, quando eu saí daqui, vim para aqui, para Maputo, vim marrar, o primeiro sítio ano eu fui de Obarco, eu fui no estúdio do CA, com Zé. Eu te conheci ali? Ya, ya, conhecemos lá, então, eu chego ali, eu chego ali, CA, como é que é, puto? Faz os beats? Epa, ya, comecei a fazer música, ya, 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 quero ouvir teus beats. É isso, ya, quando alguém te faz essa pergunta, quero ouvir teus beats, é tipo, quero ouvir os teus trabalhos, tu ficas tipo, esse gás que é mesmo, é raro, é isso. Olha, começa a mostrar os beats, o gás está ali calado, com uma beira dele. Esse é o lado de cortar, quando tu mostras os beats e o people fica calado, não há reação. E aí, então, eu fico ali, fico ali, epa. Então, o gás do jó, tá nice, ok, vamos falar amanhã. Tá xa aqui perto, né? Eu, tu é a Marac na São Tomás, gosta nice, dá lá um pulo amanhã, vamos bater um papo nice. Epa, eu bazei, mas nem triste, epa, não, esse gás não ganham um. então conheço depois se ele não me deu mais sinal conheço o o Cota, como é que chama? Abubacar Sumaila tinha um estúdio na RAM Multimédia um grande estúdio do Cota Rafiki Mamado, falecido que hoje eu tenho foi o primeiro estúdio onde eu trabalhei ali na, em frente da estátua e era a estátua, aqui já há muito tempo, o Rafiki Mamado era um Cota indiano cantava com dopas, não lembram vocês? há muito tempo, que tinha uns vídeos de ela voar era um Cota Mano estranho cantava com dopas a RAM significa Rafiki Mamado a RAM Multimédia, é Rafiki Mamado o dono faleceu, era um indiano então eu vou para lá lá tinha um estúdio de áudio estava lá, Malta Gadojo Zico, Dopas depois tinha uma cena de vídeo era uma indústria e eu vou para ali há quanto tempos agora? ei, mano acho que há uns três ou quatorze anos atrás ou quinze muito tempo e há muito tempo e há muito tempo então eu vou para ali tinha o Cota Tinito e eu disse e eu disse, mas você não tem mais nenhum talento eu vou conseguir um job para ti não, minto antes do Tinito foi o Anaconda então ele disse não, vamos voltar a apresentar um boss você vai de Obala eu chego lá vou ter com o Cota Bu Abubacar o escritório dele então, todos pro tour é por causa nós queremos pro tour ali tudo bonito epa vou para o estúdio mostro lá as cenas o pessoal de todo o estudo grama então eles vêm lá para assinar o contrato logo na hora eu disse, não é aqui é aqui acertei o voo para lá ele disse assim tu vais trabalhar para aqui para nós pro estúdio mas vou te pagar por enquanto trinta mil metros de caixa era uma bota na altura mano, eu gelei eu nunca tinha ouvido falar desse valor mano trinta mil metros de caixa ai não isso está acima das minhas expectativas eu posso acho que é história mas amanhã comecei a trabalhar assinei o contrato toda a cena daí a seguinte vou começo a trabalhar começo a trabalhar primeiro mês vai vir o envelope só que segundo mês o cota o cota faleceu começaram já a fechar a empresa epa eu só fiquei ali uns três meses tipo de segundo mês não recebemos epa o dono faleceu epa foi uma cena quando eu saio dali quando eu saio dali quando eu saio dali vou vou ter consciência eu falo apoto estava já onde onde é a tua procura naquele tempo não havia muito celular como hoje epa estava já onde não estou aqui vamos jogar vamos jogar de uma forma diferente epa você é produtor vamos dividir renda você faz teus jobs eu faço meus jobs final do mês vamos pagar renda e eu que não conhecia ninguém eu disse epa os dias que era uma ideia sempre criando uma cena vinham ali artistas às vezes eu estava com preguiça ah puto não tens um pano é para esse gajo gravar estou com preguiça eu lá aproveitava tirava um beat o gajo esse beat é nice esse teu puta ia vender um peixe esse teu puta é nice se eu não queria puto me tens uma zomba o homem o gajo pô do MC está vivo prepara lá uma cena daquelas vibes dele vamos lhe entregar eu sempre fazia os beats ficava no background entregava gravavam se é se é então uma vez a redilha já aparece o gajo epa eu quero gravar uma cena quero gravar um panza mas um panza melódico esse dia eu estava eu e o Cláudio no estúdio eram os maninhos pequenos então criamos a cena do 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 brega chica o sapato é pirata mas não sabe a redilha esse coro aqui como é que é essa cena aqui puto esse beat eu disse não quando ela fala o beat ela levou o beat foi trabalhou na música trouxe a cena nós gravamos Cláudio gravou depois veio o DJ Júnior o pessoal do RDP dali depois eles voltaram guardaram a música essa cena nunca sai qual é a cena qual é a cena aquela música é muito antiga só saiu acho que há uns 5 anos né como assim aquela música gravada acho que mais de 15 anos atrás ficou ficou maninho saiu num bom tempo maninho 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 dali comecei a conhecer muitos artistas muitos artistas e fui fazendo até a minha carreira mas eu gostaria de saber por exemplo no 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 qual é tipo a tua praia no tipo de beat que sentes mais confortável sim bro eu acho que R&B soul music é a minha praia é onde sinto mais a vontade é o produtor gostoso você vai matar não música é assim mesmo você é um gajo que não tem papo fazer isso é um malandro vai encontrar o que manin calmo eu sou manin calmo você escuta a música de malta tem tá vendo você vai ouvir quando faz tradução você é isso que estão a dizer essa cena são gajos até muito vaidosos homens que põem lips é isso é melodias é que as cenas que falam para não doer faz uma melodia é essa cena que te killam eu gosto mais de soul music R&B sou mais um produtor de melodias podes me vir como por exemplo um beatman agressivo e se for para colocar lá alguém para cantar depois de dar aquele toque mas tem um beat que já fez um boom aqui na praça como referência epa por acaso até esse é o melódico mas acho que foi o meu primeiro beat que eu considero tipo fez um boom foi Ana Maria não é R&B mas do Blaze né altamente 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 aquilo foi o primeiro que eu considero tipo altamente tem ali um keyboard aquela cena me lembra malta Death in Child malta malaica tá vendo aquele time a vibe era aquele time de música dos cotas aquele bass mesmo rust com o boom bass mesmo altamente parabéns altamente grande som sabe outro mal é que esses artistas nunca gostam de dizer quem faz as obras né mas também dos produtores e aí eu acho que essa é uma cena essa é uma cena que tipo por isso os bling que só estão com os niggas e isso foi uma cena que durante a minha carreira toda eu pautei muito por silêncio porque porque não queria me frustrar com as expectativas e aí eu te conheço já um bom tempo e aí eu nunca aparecer eu nunca 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 assinei nas músicas nunca tipo nunca fui tipo ah eu que fiz porque eu acabei percebendo que se o mérito é teu man algum dia de aparecer então porque se tu esperas muito os artistas os artistas sabes as vezes vem pro estúdio sem ideia sem nada você cria música do zero tudo nunca sei o que fazer nem pra televisão obrigado a Deus por me dar essa música fuck man deu jeito que pô já cantaram ele estava sofrer obrigado a Deus a descompensar você vai tentar ajustar tudo a gente manipula a gente a gente a meter um tag nos beats a gente eu minha assinatura é cobrar eu cobro bem mano você pode não falar de mim mas me paga o que eu quero você pode não falar de mim até você pode levar minha música dizer que em brasil é fulano de x mas você me paga agora eu fiquei feliz nunca sabia e essa cena e essa cena eu comecei a perceber quando comecei tipo a ter despesas as vezes eu ia pro estúdio ficava o dia todo com muitos artistas nem comia sem nada eu só disse não eu tenho que mudar mudar o sistema eu prefiro fazer uma música por mês e ganhar do que fazer 50 músicas e não ganhar nada comecei a aumentar o meu músculo comecei a falar a preços de maluco quem quer paga quem não quer me deixa e tipo mesmo é tanto é tanto dá lá dos eles dá lá tanto como mesmo não há maninhos então a cena a cena que eu percebi essa cena foi da primeira vez que eu percebi que música tem maninho valor foi da primeira vez que eu fiz um spot publicitário por uma telefonia e no orçamento foi o spot foi a primeira vez que eu disse não aqui paga-se isso por uma música eu disse não então a música tem muito valor nós estamos a começar de uma forma tipo muito errada e eu não precisei assinar nem pôr meu nome para as outras operadoras virem atrás nós fizemos aquele spot do emcel verão contigo cantou minha mãe depois entrou o Richard maninho ali todo o gajo saiu feliz boa mola bom dinheiro minha mãe até saiu a rir quando lhe chamei valeu mano me chama mais vezes o Richard Suleimano falecido pagaram mais então é para eu quando cheguei eu disse nada mas quando deram aquela mola naquele tempo na vez escola de banco era mola ao vivo eu num plástico saíram do estúdio da DIPRO lá embaixo com o Joe deram uma mola eu meti na bag eu andei até na cadeia civil comecei a transpirar eles tentaram me apresseguir depois fiquei maninho nervoso maninho aquele tempo eu andei eu andei vivi em cada cota o que é que eu fiz chamei-me as tropas basá-me para a John fomos comprar sapatilhas telefone curtir que não acaba mas eram bons tempos daí as outras operadoras vieram Vodacom e fomos fazendo maninho e fomos fazendo os grandes trabalhos grandes conquistas tenho a honra e o prazer de dizer que os melhores spots ilusivos desse país foram feitos por mim das operadoras mas uma coisa que eu nunca parecia tipo e aí eu fiz aquela cena não porque eu acho que existe uma cena que é que é o teu trabalho é uma cena tipo a tua luz por mais que esteja no escuro ela tem um reflexo então as vezes oculta ou não quem faz isso as vezes tu curtes um movie muito nice e vejo um grafismo nice mas na ficha técnica pode não vir o gráfico mas quem é que fez aquele grafite tu vais pesquisar na net filme x grafite e apanhas e vais pesquisar o job do gajo então é como música tu pode ouvir uma música que não fala a ninguém tá vendo e tu vai dizer quem é que produziu essa cena porque tu te interessaste em alguma cena malta Jay-Z Beyonce tu não assina a música mas a gente vai pesquisar quem é que produz quem é que escreve até encontrar então eu acabei ficando nesse conceito falaste uma cena maninha interessante em que a música é algo com muito valor e que não percebias bem até teres aquele spot e eu acho que se chegasse a um nível em que os produtores por exemplo não sei se teríamos que abrir uma associação um grupo não sei em que houvesse um preço mínimo tipo producers não cobrem abaixo deste valor é que é que também fala da união entre os produtores são próprios produtores não músicos músicos são mais unidos do que produtores são despesas também não só não eu ia por um conceito mais prático e realista que falta muito na nossa sociedade de músicos é assim o produtor por si ele é detentor dos direitos da música então se tu produz um hit tu também não podes ver um gás que você produzir um hit pro gás a viver bem e você ficar feliz com os 20 paus que ele te deu você a sofrer claro enquanto são coisas que não funcionam entende porque a criatividade a inspiração a criação não tem preço se eu produzir um beat para ti aquele beat é minha obra é minha arte então começou dali tu pagas o direito de uso da instrumental e usas tanto que as músicas que eu produzo para artistas de fora eu tenho os direitos que eu ganho tipo lá fora tipo vem registrado meu nome eu tenho direitos sobre aquelas músicas também entende existem os direitos do autor do compositor do criador essas coisas todas até um guitarrista que mete uma frase na tua música ele tem direito sobre aquela frase porque aquela frase é criada por ele é assim como as outras indústrias conseguem alimentar tipo os artistas não conta que não você diz mano como é que esse beat é nice conta que dá lá 10 paus 20 paus o gás está aqui bro se você com aquele 20 não construiu já não vai construir mais mas ele fica a viver dos direitos de tudo quer dizer como é como é como é como é como é como é que na verdade é só intérprete vai sentir-se feliz em viver em comer direitos de um compositor por exemplo você não compôs a canção você não criou você é simplesmente intérprete mas a música é minha estás feliz não o beat é meu a música é minha então eu acho que é um bocadinho disso que eu preferia que começasse a se efetivar é indústria na verdade sim é indústria porque tu seja assim uma indústria mas cobrar 20 paus é preço base ou 50 paus ou 100 paus é o preço base as dificuldades que eu tenho que tu tens são diferentes vai aparecer alguém no momento em que estás busy ou agora nem que tinha nada está aqui um 5 é por isso eu vou ligar e dizer cave bro se o gajo saber que eu peguei esses 5 vai zangar mas eu acho que é melhor termos algo que nos protege duradouramente do que momentaneamente eu gosto contigo é difícil tu definir um preço estándar porque depende de cada momento tem aquelas pessoas que a gente nunca cobra são bradas não vão me dizer que não existem existem como é que é que é o beat tu fazes um beat ok está aqui está vendo então como é que vais justificar que não aquele beat como é que vai ser o controle como é que vai ser então esse é um processo muito longo desafio é grande desafio é grande mas eu 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 o conselho que eu dou ao meu irmão tens que cobrar aquilo que te faz bem porque não basta não é a pior coisa que você ficar frustrado com o teu trabalho porque eu deixei de estudar por causa da música eu vivo da música minha família meus filhos é música então quando eu começo a chegar na fase de ficar frustrado por causa disso é perigoso então tu tens é pá tens de estipular alguma coisa na tua vida esses momentos alguma vez te criam blocos te criam blocos tipo você só acorda tipo tu se inspira sempre você está sempre a pensar em problemas como é que vai ter vai ter inspiração a pensar em problemas produtor tem que pensar tipo estar no céu a voar mano para as ideias fluirem mais não é que eu penso e se tu for já ver que tipo os americanos quando estão a gravar álbum nunca são produzidos álbuns em grandes estúdios é casa sempre são produzidos em home studio num ambiente divertido depois daquele momento da criação é quando as músicas já vão para as indústrias onde vão já misturar fazer o que mas a coleta a coleta do produto é sempre nas ruas entende o teu laptop está já basado para a bilhene mano está já a curtir numa bang ai mano viste aquele beat que eu vi na festa ai deixa lá criar uma cena agora imagina estás num sítio tiveste um feeling estúdio está longe está vendo por certas vezes quando tu vais para um sítio não tens teu laptop não tens teus headphones chegaste tipo é para fazer o que aqui agora quando estás naquele cantinho com teus headphones porque o ambiente expira entende se tu estás num sítio calmo com a natureza vais ter alguma coisa quanto tempo já ficaste bloqueado tipo sem ideias nenhumas tipo eu não consigo produzir não estou a conseguir produzir por quanto tempo vocês conseguem ficaram tipo sem produzir depende conforme falaram eu sou quando estou estressado não há nada eu 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 adotei um sistema porque não tenho outra fonte de rendimento na minha vida a não ser música estressado ou não eu tenho que jogar porque eu não confio em outra cena então se eu digo para um cliente estou estressado eu não vou jogar o cliente não tem como ouvir isso aí eu quero solução eu fico ali mal disposto eu vou me acalmando é isso mas no fundo você sabe e tenho mesmo um tipo tenho que avançar está vendo é isso mesmo é engraçado que é engraçado que os melhores beats às vezes nem sempre os beats que tu mais gostas ficas tipo esse beat é dope e tens mais um outro é só um beat mostra que o artista vai te levantar essa música com DJ Dilsson vou dar esse exemplo Ana Maria nós estávamos a preparar o álbum dele mostramos uns beats começamos uns beats ele estava tipo esses beats são muitos tops mas eu não estava a sentir aquela energia e aquela música toquei por falha queria um outro tocou ele hold up hold up hold up é isso é isso é isso é o sentimento da música é o sentimento há beats que tu faz de inocentes e outra pessoa sente por exemplo eu tenho maninhos instrumentais que estão arquivadas as pessoas que já lhes escutaram aquelas instrumentais e gostaram do maninho tipo esse beat é o maninho f*** e eu ali estou a analisar os drums tipo esse drum é que está um trash e tal o que então acabo dizendo esse beat não é fodido bruto até maninho eu me lembro desse episódio tem uma música que eu produzi para o castelo já estava a ficar cansado do galho no estúdio o castelo reclama muito porque não mostra que aquela música e aí o banquinho deixa lá despachar essa merda também nem vai bater deixa lá acabar essa cena que esse gajo ficar livre desse gajo incomoda reclama maninho epa desportei aquela cena nem masterizei aquela música nem nada só andei gráficos ali entreguei o gajo vai lá depois de um mês aquela cena ali eita bomba ficou ficou então indo nessa essência é de onde vem aquela definição de que não existe uma definição exata para o que é qualidade porque qualidade é aquilo que tu ouves de como interpretas então se alguém perguntar para ti quem tem qualidade eu acho que a qualidade é relativa porque às vezes tu estás a misturar uma música não aumenta lá mais reverb tu vai dizer não está mal não existe um padrão então dizer para ti quem é um bom produtor não existe um padrão para definir porque se tu for ver por exemplo os beats do Timbaland são um maninho simples é um kick um bass um maninho beatbox é do jeito como o Drake mete as vozes agora ele só mete praticamente não há background não há lips mas do jeito que é completa é mais simples e o people grama nesse mesmo é que na trap quando aquele estilo começou muita gente criticava só soava assim uma coisa simples o que é isto mas hoje você veja está a dar aqui ninguém de vocês também canta para além de produzir eu repo canto eu não convido a música eu tenho ainda estou ainda estou mas te sentes melhor a onda XP no canto ou na produção por mim eu por mim ia seguir mais a área de ser músico porque comecei mais lá dentro depois eu rapava dentro do quarto um quarto a quanto eu ouvia todos os meus tracks todos os drops daquela baby daquela bunda eu e eu comecei nesse tempo a fazer os trabalhos com Jet Audio sabes que Jet Audio faz drag sim sim gravava o Jet Audio fazíamos beats no Foot Troops mas recabou no Jet Audio tinha uma parte o Jet Audio era um reprodutor eu comecei com o telefone era 150 por aí eu comecei com o telefone sem placas de som não existia a placa ligaram ali na entrada do computador punha jogagem em cima cheio de ar pois nós se mentíamos estávamos a limpar eu comecei com o telefone a gravar com o telefone um smart kick eu só fazia assim auriculares auriculares no PC o beat no programa e pegava o telefone ao mesmo tempo play ao mesmo time assim o rack aqui no mobile eu gravava as cenas em formato wave e era maninho flex comecei a fazer tava com assim mesmo people começou a acreditar em mim nessa cena depois disse bro tu master é maninho fudido então eu recapo people no mobile com aqueles auriculares aqueles que encontram de aqui uma das 50 medicais não é duro não é assim é assim tipo as melhores músicas que eu já fiz na minha carreira não foram gravadas em grandes estúdios foram gravadas no quarto tipo no quarto na minha cama no quarto onde sai eu gravei o álbum da Lisa no quarto Marlene Cláudio Hermínio Richard muito pessoal no quarto no quarto e acreditas que é aquilo que eu tava a explicar muitas das vezes não é o set up que tu tens é isso o ambiente que tu encontras o espaço que tu encontras para poder fluir as tuas ideias eu também eu também cantei mas não mas ainda cantas ainda cantas não já não canto é bom é bom sabes o que acontece porque eu fui perceber como produtor quando tu também cantas as vezes Jinhão Guajú um bocadinho um bocadinho um artista você produz a música dele você produz um beat que começa a cantar esse beat esse beat eu podia gravar e é meu então aquilo e as vezes outra cena que acontecia também que me fez parar mesmo por completo de cantar é ajustando o timing eu diferente de eu sempre fui produtor de estúdio eu tive a sorte de começar a gravar com artistas grandes já então eu tipo eu não fui um beat maker eu nunca fui um beat maker eu fui aquele produtor tu chegares bancar e a minha música é assim tá já vendo e a minha música então pra mim tipo dificilmente eu tinha aquele tempo de bancar em casa e fazer um beat sem destino até hoje não consigo tipo bancar tipo chegar em casa não tem nada a fazer nada mas fazia antes back in the days sim mas tipo eu comecei logo a jobar com artistas então aquela cena criou-me tipo deixou-me deixou-me tipo maninha assim hoje em dia tipo tu me ligaste porque é um beat assim é mais prático do que eu chegar eu acho que é melhor produzir desse jeito o artista a harmonização dos beats ele fica mais à vontade é normal você lhe entregar um beat que está num tom errado ele só está sem enquadrar porque gostou do beat mas depois pode fazer ajuste é isso há beats também que quando tu produzes depois entregas não é a ideia principal do artista mas o artista gostou do instrumental e quando tens de fazer esses ajustes já fica um outro beat muda completamente daquilo que é a tua essência e tu fica estressado às vezes sim porque um dos feelings da música quando tu estás a tocar a produzir tu 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 tens de sentir de idealizar a cena né a vibe tipo aqui vai ser uma cena então quando maninho tá vendo então quando aparece um gajo que não vai maninho de acordo com aquela cena pronto é é é fica tipo é eu acho comer o taco já fiz uma instrumental tipo tu achas maninho fudida tipo vai te encaixar até cantar do mesmo jeito como ele mandou uma vocal para poderes um coro para poderes fazer o beat e depois o gajo diz ah bro essa cena não tá mais nem fudida não vais fazer uma cena assim como é que sentes eu pessoalmente consigo fazer isso sinto-me off mas repá tu tens que agradar agradar ao cliente mas sometimes há beats que quando tu me das essas especificações todas eu quero assim assim eu faço alguns por alguns rappers ficam tipo man esse beat tá muito melhor do que aquilo que eu tava a imaginar e já tô com receio de cantar neste beat tipo temos que começar um outro porque esse beat é maninho por exemplo é muito profissional é muito álbum fica tipo bro como assim queres o que? me estressaram não pode ficar estressado mas isso é estressante artista que nega beat fica tipo fica com medo de estragar o beat é que artistas às vezes tem artistas que chegam no estúdio nem tem ideia nem tem nada só querem cantar você acaba todo dia querendo enquadrar a ele só pra criar-se uma ideia agora uma questão maninho maninho pontual nessa onda de agradar artistas qual é o artista que no vosso percurso já encontrou que é mais difícil de agradar que de quem é esse Brad aqui pra mim não foi tipo não foi difícil eu aprendi e gostei da exigência dele tipo você conhece o Cota MC aquele Cota ali é muito exigente mas até eu até trabalhei com MC e até não achei muito exigente porque ele às vezes tipo é uma daquelas Cotas que ele só quer que tu faça aquilo que ele sente é isso tudo tem que ser o próprio Kiki high-head isso é um exercício isso é um exercício que muitos produtores tem que ter em mente porque nós temos que estar abertos à opinião dos outros então eu vejo maninho produtores tipo quando alguém diz não dá lá as vozes vou misturar outro lado zangam ou dá lá o beat vou misturar com aquele gajo então ficas com preconceito então essa parte é muito errada temos que cortar porque o fato de eu dizer que vou misturar a minha música com o XP ou com o Múmia ou com o Cave não quer dizer que o teu trabalho está mal eu quero dar um outro acréscimo que se calhar que tu chegasse tu fizeste a tua parte então no 4MC eu acho que o gajo não é maninga assim ele é um breakdance não é que tem aqueles artistas mano você está fazendo eu quero saber esse artista eu quero saber esse artista aquele tira mano é aquele é do gajo é cantar você faz é Múmia como é que é é o gajo mais difícil o que diz não é difícil eu não tipo um gajo maninho big assim não dos que já desobaste tipo um gajo desobrado aqui faz transpirar ainda ainda não tive um que já me deu um maninho trabalho sim um artista complicado complexo honestamente falando acho que ainda não tive um um desafio assim grande ao ponto de eu ficar tipo uau eu não não estou a perceber o que ele quer e não estou a conseguir fazer sempre é tipo sempre consigo dar opiniões ouvir e pode ser pode não posso não conseguir naquele dia tipo agradar-te ou mas eu posso dizer ok hoje não está a sair né tipo tu queres ok mas logo vou te enviar uma cena vai subir então consigo às vezes tu precisas de um um break relaxar aqui já ouvimos maninho já fizemos maninho cenas e ainda não está a sair o que ele quer ok vamos lá dar um break apanhar um ar bater um papo só e aí surge então acho que ainda não tenho ainda não ah talvez o artista mais exigente sou eu mesmo né quando faço as minhas músicas tanto que tenho mil músicas eu já sofri mano eu já gravei o artista mano que você põe o computador você diz assim falta mais o que? ele é não estou a sentir vamos lá mudar toda a música ok muda toda a música você muda tudo muda a letra muda tudo está certo está assim como queres não aumenta mais esse volume aumenta mais aquilo ok está bom assim já está 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 para casa você vai chamar de novo oi tudo bem é isso epa estava ouvindo a música aqui no carro está muito boa está muito boa mas mas temos que mudar aquele início você vai como é que é tá não isso o que começa a mudar o início maninho você muda o início isso mais é estressante você muda o início está vendo você muda o início a duvida depois muda o início visto agora que mudamos o início sentimos a necessidade de mudar aquela parte do meio e essa música são coisas da cabeça eu já fiz um teste eu acho que esse reverbo aqui está muito ok depois uma tipo não espero que não baixei depois voltei a colocar esse é um bom truco para o MC até de fazer isso com o MC agora sim é o MC eu matregava e tu ficas tipo já fiz a cena há aqueles casos em que um artista escuta a voz de um outro artista chega no estúdio e diz quero minha voz é o Humberto esse é o Humberto Humberto perguntou eu vou lá mano essa cena amarela tu não abres quando está misturando a minha voz já abris na voz desse gajo eu o que quer provar toda a cena não foi daquele gajo você abriu essa cena amarela quer dizer o juice está ali na cena amarela não está aqui está mais resumindo contudo eu acho que os produtores tem a difícil tarefa de se abdicar do mundo das suas preferências e tem que agradar diretamente aos artistas e isso é um exercício psicológico que nós temos que fazer porque depois quando tu não consegues ser aquela pessoa que eles podem contar que podem reclamar fica tipo ah que gajo é chato não dá não gosto de jogar com ele por causa disso então tu tens que ter mesmo paciente é para reclamar você faz 10 vezes 30, 40 faz está vendo é XB famosos quando vem na prostituta querem pagar ou querem tchenecar tudo vale é querem tchenecar vai só ter um taco garantido múmia como é que aqui meu mano não é que estresse às vezes eu não sou maior eu acordo tipo big eu estarei a financiar artistas tem muita gente que eu já tirei de baixo andar de chinelo está apanhado mal mesmo mudar tipo help no estúdio psicologicamente é muito importante se você quer ser artista manda lá um coche seja mais assim viva mais assim está apanhado e ajudei muito mas não engajo mas só que tudo acontece múmia como é que é tcheneca ou paga os artistas quando te ligam eu estou cansado de tchenecar tcheneca tcheneca não paga quem são esses famosos eu conheço um desses que goste goste tem um bilho até hoje não quero pagar está toda hora aquele meu demo aquele meu demo ele ainda não percebeu que é mola que não saiu por exemplo tu diz é de enviar não costuma dar demo e o gajo o gajo teve a sorte que eu dei demo mas o gajo perdeu como rezei falei os gajo perdeu não costuma dar demo porque a pessoa fica a escutar aquele demo o gajo perdeu é sério não mas já é o gajo se estica esticar o demo meter a voz lançar o people daqui escuta mas já é eu 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 já ouvi reclamar acerca disso tipo passar um demo artista ou artista esticar aquilo depois de gravar a cena a cena a cena a cena a cena é importante tipo o nosso job é dar valor ao nosso job é isso falamos de muita cena nice para distrair mas tipo o principal foco tipo artistas grandes tem maneira de tchussar está vendo quando vem para o estúdio querem vir com um maninho pessoal tipo isso aqui é uma team eu já travei como é que é para aí mola não vamos pagar não depois de dobrar da moça americano que está contigo não deixa lá grava lá ele vai pagar tu não conheces ele eu sei eu não entro aí fecha lá então eu me lembro dessa cena foi num festival não foi num show de Nelson Freitas havia um show aqui no campo de ferroviária e a Matayor da Cunha estavam a curtir me ligaram às cinco estavam num groove como é mano na boa aqui é o Yuri o da Cunha o angolano o angolano é chato está disponível mano eu disse ah estou mas estou em casa oh sábado você já está em casa eu disse ah estou em casa o estúdio eu disse vamos jogar vamos embora já no estúdio vamos para o estúdio criamos já música a primeira música que eu criei foi aquela você me enganou fiz a música fiz a música paramos ele dá só os projetos se cota mola ele oh vou já não te mandar disse nada agora nada eu gostei dessa forma de trabalhar eu cota eu não vou entregar as pistas não vou entregar nada sem mola oh nós começamos não eu já trabalhei tem que pagar todo o trabalho que eu fiz nós entramos no estúdio que eu não me da fora 7 ou 6 horas da manhã Juro grava essa hora Juro não grava de dia Juro de dia está a dormir Juro de dia está a dormir é o que bro as 6 horas tipo das 12 até 17, 18, 19 não estão a tratar no dia dele normal tu não tens contato com ele já não tens contato está a dormir mesmo se ele te falar vamos programar uma cena para as 13 sabe o que é será eu disse o Álvaro 13 horas mesmo ele não estou a mentir vem só as 18 já não porque ele ele é um gajo curto e maninho durante a noite ele está toda hora na noite do dia está a dormir então mesmo tu queres programar uma cena com ele 22 boa hora para ele apanhar 23 0 horas é o horário dele enquanto que as diferentes mulheres gravam gravar de manhã principalmente tanto aqui como as de fora querem malta 8 horas no estúdio agora uma pergunta só para fugir um bocadinho como é que geres a tua relação familiar tipo wife ou namorada desde o tempo até agora com cantoras ou fãs aquilo de trabalhas por exemplo tens um home studio no Playwright vem uma cantora de repente é aquela boa ou sei lá como é que geres isso como é que é eu sou casado há 7 anos inicialmente então tipo minha mulher me encontrou nesse rassla tudo que nós somos é graças à música então ela nem quer hoje reclamar ela já sabe entende e epa sabe esses anos todos casados eu nunca traí minha mulher porra não é sério homens como nós eu e minha mulher nunca tivemos problema por causa de telefone não mas é assim todos são assim é assim é assim casais é assim há casais nós temos nossos problemas mas problema de telefone porque ligou uma dama disse que é tua fã à noite ou porque é tua cliente ligou a zero não nunca tivemos esses estresses não estou a dizer que não temos problemas temos é pa outros barulhos mas tipo tipo trapace assim por causa do job tipo aqueles que você vê que vem com batom não é uma fã que me abraçou não 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 há isso nunca tive esse sucesso ou azar o produtor quando senta ali no computador mano está outro gajo não é assim também na verdade é assim porque quando você está geralmente mulheres mulheres quando você ri muito com mulheres não pagam em qualquer área é exatamente isso fica um logo tipo quer sentar um bocadinho e eu sou um gajo que gosta de dinheiro então quando eu começo a ri muito eu também tenho que amar a cara como é que é então isso aqui vamos fechar quando isso aqui eu já fechei aqui e tu não tem que fechar vamos e agora quando começa a rir muito e tu é pa o papo estava maninho bom acredito que já passou quase uma hora pessoal já passou há meetings desses tem gente assim de uma consideração Kevin o que é que deixe aí para o pessoal que está aí a ver o podcast que quer acompanhar mais trabalhos do Cave o que posso dizer é que o Cave está a vir com muita música boa produzida por mim cantada por mim há colaborações espero colaborar convosco também não falha estamos nessa mesa não me demos sair daqui eu partilhei até com o nosso PCA eu quero fazer um workshop de produção musical let's get it estou dentro há muita dúvida que o pessoal escuta a música que não percebe muitos efeitos é pa eu levei três meses para perceber como é que se faz aquele efeito de afterpunk tive que andar a comprar plugins não sei o que então há muita cena dentro da música que o pessoal que o pessoal não sabe como fazer e ouve nas músicas e quer aprender então eu acho que um workshop sobre essas cenas é muito importante e eu falei com o meu PCA mas o meu PCA disse ah essas cenas quem quer ouvir de refer eu disse o PCA tem muita gente que quer ouvir então eu vou repisar essa cena vamos criar um workshop vamos ter aqui o pessoal que quer aprender sobre música aqui temos uma cena nice tipo um TV computer faz a ver a malta pode conectar os computadores cada um vai no teclado mostrar XP como é que é isto aqui há quem quer saber por exemplo porque que a voz do bander só a nice XP que tem um segredo também mas é lá que um rapper novo quer saber como pode misturar hip hop misturar então é importante trazer essa visão para o pessoal porque há muita coisa ali temos melhores equipamentos para você ter um bom não é justo considerar-se um grande produtor sem legado sem partilhar o conhecimento com aqueles que estão a vir é isso e eu acho que isso é uma cena que a malta tem que fazer temos que bancar e não fechado PCA está fechado e não e não aquele produtor que nega que dá drum kit não 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 estou no place sabes que eu já tive os dramas mais espalhados na praça eu tenho uma pasta sua até na Nigéria tipo produtores da Mastercraft toda hora ligam tenho kizomba eu não sei se é por ser católico eu sou uma pessoa muito aberta do coração eu não gosto tipo de se tu vejo aqui bro como é que fizeste aquela cena abre lá quero ver eu não escondo os meus projetos eu até lembro meu computador está aqui no estúdio está aberto não tem pin não tem nada você pode abrir no tempo que eu tive a minha interface foi o convosco com a da C minha primeira interface então eu acho que a cena que te faz ficar grande não é tipo pisar outra pessoa que está a reduzir pro eu tenho essa não é te fazer eles perceberem que eles também podem progredir é assim tipo o teu talento o teu trajeto são coisas que são simplesmente tuas né o que a XP faz na música a malta só vê XP 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 mas você até pôr da manhã até acordar também pôr não sei o que não sei o que não vai ser como a XP ele tem uma cena dele o mesmo tempo já vê né nós fazemos coisas completamente diferentes então eu não acho necessidade de eu ligar tipo pra um gajo dizer epa bro como é que se faz aquilo eu as vezes faço um beat eu digo ei nada aqui deixa eu mandar pra Targo já estou limitado eu ligo Targo como é que é epa epa estou com um visto aqui epa está uma data dor de cabeça só é ser inteligente mete lá essa cena aqui melhora lá o gajo ele leva o beat olha a cota isso aqui já está eu disse nada o gajo ok vou mexer mexer ficou nice tinha lindo mas nem produtos não é essa cena não sai como é que é múmia outras considerações é que o programa já está animado já está a cortar a nossa produtora a nossa produtora a nossa produtora não ri vocês verem a ruta rir não é fácil já está fazendo assim já há novos projetos mas nos traps não fez assim são os nossos artistas há novos projetos ao caminho dentro em breve acho que lançarei acho que lançarei uns beats aí só pra estar a manter e há muita colaboração ao caminho também então vamos fazer acontecer exp já agradecer a TV 75 pela oportunidade é tipo pra mim pouco tempo eu tenho pra estar nesse tipo de ambiente trocar ideias com produtores não é fácil eu conheço muitos produtores que hoje já não cramam de mim mas no momento quando eu estava a dar push eles estavam ali a gente curtia chegou um time exp ali já não há visita até eu passo mais tempo com rap com produtores pra você sentir que as coisas estão andando bem vê o número de amigos atrás é isso se tiveres maninho amigo já está já rochado eu agradeço agradeço por isso não é? big up exp records toda hora até a morte só que não o papo foi maninho doce espero ter mais encontros com o pessoal assim e fica aqui a dica com a promessa do nosso workshop não falha canimambo a um be canimambo podcast in the 5 shout out bell promo am está vai e eu você v v v v v v Transcrição e Legendas por Quintena Coelho